Oi, eu sou a Vanda Marti e hoje a gente vai falar sobre o livro A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo. Bom, esse foi um dos primeiros livros que eu li esse ano, se eu não me engano foi o primeiro livro que eu li esse ano e eu acredito que quem me acompanha nas minhas redes sociais, quem me acompanha no meu Instagram já sabe porque eu postei várias fotos dele quando eu tava lendo, inclusive que eu tinha levado ele pra viagem, né, quando eu estive aqui na praia no começo desse ano e esse é um livro que eu gostei bastante de ler. Antes de eu comentar com vocês sobre esse livro, eu vou dar uma contextualizada, uma coisa que quem acompanha o canal já deve ter percebido. No meio do ano passado pra cá, eu tô passando por uma mudança enorme no que diz respeito à organização, minimalismo e decisões mais inteligentes pra minha vida pessoal. No meio do ano passado pra cá, eu fiz um desafio de ficar um tempo sem comprar roupa quando eu percebi que eu tinha muita roupa e que nenhuma dessas roupas quase atendia as minhas necessidades ou atendia aquilo que eu achava que elas tinham que fazer e eu decidi que eu precisava dar uma parada nesse consumo exacerbado e eu fiz esse desafio de ficar um tempo sem comprar roupa. Isso me ajudou a descartar muita coisa, me ajudou a organizar muita coisa e me ajudou a mudar muito do que eu imaginava, né? Como via de regra pra consumo, consumo pessoal. E foi então apenas natural eu pegar este livro pra ler. Eu achei ele muito, muito gostoso de ler. Eu achei ele muito útil e ele tem várias dicas pra você se organizar. A Mágica da Arrumação é um livro da Marie Kondo e ela desenvolve aqui, neste livro, e ela vai explicando pra gente nesse livro o método Komarie, que é um método de organização que ela desenvolveu pra ajudar as pessoas a organizarem suas vidas, seus espaços, seus ambientes. Esse método, ele tem vários passos e ele é relativamente fácil de você adaptar pra sua vida, sabe? De você adaptar pro seu universo, pra sua realidade. Porque ele não exige de você nada que seja muito, muito fora da realidade. A Marie Kondo, ela vai passando pra gente o passo a passo, né? Do método de organização dela e como isso ajudou ela na vida pessoal dela, como isso mudou a vida de algumas pessoas com as quais ela se relacionava, como isso foi mudando a vida de muitas pessoas que ela ajudou no decorrer da carreira dela. Algumas das coisas que eu aprendi nesse livro, elas se adequaram muito pra mim e algumas nem tanto. Mas eu tenho tentado trazer pra minha vida e tentado aplicar algumas coisas porque eu acho que é falta de hábito, sabe? Por exemplo, a maneira como ela organiza o guarda-roupa, as gavetas, as meias, as camisetas, pra mim foi super útil, eu até mudei a maneira, toda a logística aqui das minhas roupas a partir da leitura deste livro. Porém, por exemplo, a maneira como ela organiza as bolsas, pra mim não foi tão útil, assim, não foi tão funcional. Bom, a primeira dica que ela dá por aqui, eu vou dizer assim a primeira, a segunda, mas eu não lembro direito como estava na ordem, mas eu vou falar aqui algumas das dicas que eu lembro e uma das primeiras coisas que ela diz aqui no livro é pra você visualizar, pra você fechar os olhos assim e visualizar o estilo de vida que você quer ter, o ambiente que você quer ter na sua empresa, na sua casa, no seu escritório, porque a partir dessa visualização você vai conseguir perceber o que pra você é importante, o que não é, o que você descarta, o que você não descarta, o que você mantém, o que você preza. E uma outra dica que ela passa também é pra arrumar tudo de uma vez. A gente, às vezes, né, conforme a gente cresce, a gente aprende, tipo assim, um dia, ah, vamos hoje arrumar a cozinha. E aí amanhã a gente arruma um quarto, e aí depois você arruma a sala. E quando você percebe, você passa a sua vida inteira organizando coisas, arrumando coisas. Ah, Mari, quando eu já disse, você para um dia, um final de semana, um mês, sei lá, e arruma tudo, mas arruma tudo de uma única vez bem feito. Porque se você fizer uma única vez essa organização macro, você não vai precisar ficar arrumando de picadinho todos os dias. Isso é uma coisa que pra mim funciona e não funciona. Eu moro na casa dos meus pais, então eu não tenho a liberdade de sair pra ir arrumando, tudo, mas no meu quarto isso deu super certo, né. Eu separei um dia e arrumei tudo que eu precisava arrumar, e agora eu vou meio que mantendo. É claro que eu percebo já que falta muita coisa, eu percebo que eu não preciso de muita coisa, mas é uma coisa que pra mim foi dando certo, assim. Essa dica, ela foi bastante útil. Depois ela deu a dica que eu ainda estou nela, e eu acho que muitos de vocês devem estar nela também, porque ela é a mais, a que é mais divisora de águas, assim, que é descarte o que você não precisa, assim, descarte o excesso, livre-se do excesso. E esse foi o primeiro choque de realidade, assim, que eu tive com essa arte da organização. Às vezes a gente precisa, a gente acha que precisa de muitas coisas, que a gente na verdade não precisa. Nós somos um único ser humano, cada um é um. Mas você tem 30 pares de sapato, e 15 blusas de frio, e não sei quantas roupas, não sei quantos sapatos, e tênis, e caneca, e caneta, e você realmente precisa de tudo isso pra viver? Eu ainda estou nessa fase, sabe? Eu ainda estou tirando o que eu não preciso, o que eu não quero, o que eu não vejo necessidade. E isso está casadinho com uma outra dica que ela diz, que é, pra você manter as coisas, né, guarde apenas aquilo que te faz feliz. A Marie Kondo, ela passa aqui no livro, que você tem que manter as coisas que te trazem felicidade. Então, a partir do descarte, você vai ficar com algumas coisas. E aí você vai ter que pegar aqueles itens um por um, olhar pra eles e falar assim, mas isso está me fazendo feliz? Isso realmente me faz feliz? E essa é uma parte que eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade de associar o que é me fazer feliz e o que é me fez feliz, sabe? Às vezes você tem uma roupa que naquele momento ela não te faz feliz, mas que ela te fez feliz. E aí a lembrança da felicidade que ela te trouxe te faz feliz naquele momento. Por enquanto, esse é o meu maior desafio, frente ao método Marie Kondo, é saber separar o que me faz feliz porque me faz feliz de verdade e o que me faz feliz porque a sua lembrança me faz feliz. Sabe? Não sei se vocês entenderam, mas ela diz isso muitas vezes ao longo do livro. Guarde apenas o que te faz feliz, o que te agrada, o que te deixa pleno. E eu tenho esse pouquinho de dificuldade. Eu estou entre esses dois itens, descartar o excesso e guardar o que me faz feliz. E aí vocês comentem aqui embaixo comigo em qual fase do método KonMari você se encontra. Ela também diz aqui uma coisa que é muito, muito legal, que é organizar por categoria e não por localização. Por exemplo, o livro. Você às vezes tem, separa, ah, vou arrumar hoje o quarto. Aí você arruma o seu quarto e tem seus livros. Mas tem livro na sala, tem livro na cozinha, tem livro, sei lá, em qualquer lugar da casa. Você vai ter nichos de livros desorganizados, mas os do quarto estão organizados. Enquanto que se você pega todos os livros e arruma todos os livros por categoria e não por localização, você termina mais rápido e dinamiza e otimiza mais a sua organização. Outra dica dela é comece pelos itens mais fáceis e deixe os mais difíceis para o final. Justamente porque se você começar pelos mais difíceis, isso pode engasgar toda a sua produção. Colocar ali um gargalo em toda a sua produção de organização e ela até elenca o que ela acha que tem que ser separado primeiro e o que ela acha que tem que ser separado depois. Isso eu anotei. Ela disse que primeiro você tem que organizar suas roupas, depois seus livros, depois documentos e papéis em geral e depois itens em geral e por último os itens afetivos, ou seja, aqueles itens que são mais próximos ali do seu coração que você provavelmente teria muito mais trabalho organizando e ela pede para deixar esse justamente para o final justamente por isso, porque o método de organização já vai estar mais intrínseco em você e aí você não vai perceber tantas dificuldades. Mas se eles fossem o primeiro você sentiria muita dificuldade e provavelmente você desistiria do método de organização como um pouco. E por último, e já mais ou menos importante, faça da organização um momento prazeroso, um momento especial, uma coisa que vá trazer alegria e não é tipo, ah, eu tenho que organizar meu quarto. Porque se você fizer da organização um evento, um evento grande assim, um evento especial e você fizer bem feito, fizer uma organização grande, descartando que você não precisa, mantendo só o que te deixa feliz por categoria, se você fizer bem feito num evento pontual assim, bem feito, você vai precisar fazer só uma vez ao decorrer da sua vida. O restante você vai poder só ir organizando assim, sabe? Se você souber exatamente como seus livros todos são organizados, você vai precisar ficar organizando seus livros toda semana. Eles estão organizados daquela maneira, depois você só mantém. E isso é muito bacana, né? Eu sempre me considerei uma pessoa bastante organizada na minha vida. Quem me conhece, né, meus amigos e tal, eles sabem que eu sempre fui, eu fui uma criança organizada. Uma das minhas grandes alegrias como criança era organizar meus brinquedos. Eu organizava as coisas da escola, sempre tinha caderninhos pra anotar coisas da escola, pra me lembrar o que eu tinha que fazer e o que eu não tinha que fazer. Eu até hoje tenho esse método ainda de organizar as coisas no meu caderno. Vários aplicativos de organização no celular, tenho um método pra organizar as minhas coisas e eu sempre me considerei muito organizada. Porém, o que eu não percebia antes de ler esse livro é que eu estava organizando bagunça e não itens. Quando você tem coisas que você realmente usa, que são realmente úteis, que te fazem feliz, que, sabe, que fazem você, de você é uma pessoa melhor. E eu não estava organizando isso, eu estava organizando itens que eu não queria, que eu não gostava, que não me faziam feliz, que não me eram necessários. Então, eu acho que a chave, assim, da organização é você saber o que você precisa, o que te faz feliz, o que te completa. Porque a organização, ela tem que ser prática e ela tem que ser funcional. Você não pode ser escravo de organizar os seus armários toda sexta-feira, porque se você organizasse os seus armários uma única vez, bem feito, só com aquilo que você realmente precisa, você não precisaria sacrificar toda a sua sexta-feira organizando ele. Enfim, eu aprendi bastante com esse livro, eu tenho lido outros livros de organização, de organização pessoal, enfim, pra eu me tornar uma pessoa melhor, pra eu doar mais o que eu tenho, o que eu não uso, pra eu ser mais desapegada das coisas. Eu acho que muito do que a gente não é organizado é porque a gente é apegado a sentimentos e coisas que ficaram atrás. E eu gostei muito desse livro. Ele é um livro bem pequenininho, ele deve ter umas 200 páginas, nem isso, 160 por aí. E ele foi muito útil pra mim, é uma leitura que você faz em uns dias, ela é muito tranquila. Eu gostei bastante de ter lido esse livro. Eu recomendo pra todo mundo que tá nesse processo de descobrir o que é necessário, de descobrir o que gosta, de descobrir o que quer, de organizar a sua casa, a sua vida. É o que eu sempre digo aqui no canal, um ambiente organizado, ele gera um pensamento organizado. E esse livro me ajudou bastante a manter o meu ambiente organizado, o que, por conseguinte, me ajudou a manter meu pensamento mais organizado. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você gostou, não se esqueça de comentar aqui embaixo, dizer o que você gostou, o que você achou, se você já leu esse livro, se você concorda ou discorda. Deixa aqui também o seu curtir. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra que mais pessoas vejam essa resenha e conheçam o canal. Se você gostou do canal, não se esqueça de se inscrever. Se você já é inscrito, muito obrigada. E é isso, tem vídeo novo toda semana. E me acompanha nas minhas redes sociais, sou Vanda Marte em todas elas. Um beijo e tchau.